Daqui a pouco tem mais música ao vivo aqui nesse feriado e a gente vai falar agora no dia 15 de outubro, que é o dia do professor. E ao longo dessa semana a gente está trazendo aí uma série de reportagens ao mestre com carinho, fazendo essa justa homenagem a essa classe. E está contando a história de educadores que dedicam toda uma vida para transformar a realidade de outras pessoas. Hoje a gente vai conhecer a história do professor José Eduardo, que é um educador baiano que inova na educação fora do ambiente convencional das salas de aula. Por favor. Meu nome é José Eduardo Ferreira Santos, tenho 48 anos, nasci aqui em São João do Cabrito, fiz magistério do antigo ensino do segundo grau. Lecionei em muitas escolas, depois fiz mestrado em psicologia, doutorado em saúde pública, estudando juventudes e violências. E depois comecei a fazer o Acerro da Laje junto com o Vilma. Olá, sejam bem-vindos à Casa Museu Escola Acerro da Laje. Vamos lá. Quando ele começou a afundar, muitas pessoas chamavam o professor Eduardo de maluco, né? Que ele pegava aqueles objetos, que ele via que tinha aquela imagem de alguma coisa e levava. E hoje se criou essa Casa 2, que aí muitos estudantes, né? Da UF, da outros lugares, pessoas de outros países também, que vêm conhecer aqui e ver o Acerro da Laje, né? E percebe a grandiosidade que é isso aqui. Em todo lugar tem arte, tem beleza. E começou com uma coisa pequena, o trabalho dele de mestrado, se não me engano. A beleza do subúrbio, né? A arte escondida em tanta coisa que para os outros é feia, né? Eduardo sempre via o belo naquilo que para muitos não tinha. A gente começou a descobrir artistas de variadas linguagens e abrir as casas para receber as pessoas, para fazer oficinas, bate-papos, aulas. Meu nome é Vilma Santos, moro aqui no subúrbio, nasci e cresci. Meu primeiro emprego foi aqui, me formei no magistério também aqui no subúrbio, em plataforma. Eu comecei na Palafita, dando aula, fiz magistério. E eu e o Eduardo, a gente já vem com esse trabalho, não só agora na pesquisa dele, né? A gente já trabalha há muito tempo nessa área de criança, de dar aula, reforço escolar. Eu sou ex-aluno do professor Eduardo, né? Conheci o professor Eduardo, tinha 15 anos de idade. O professor Eduardo foi fundamental, assim, na minha educação, né? Como um pai de família hoje que eu sou. Eu, às vezes, quando eu saio para algum lugar fora, eu costumo dizer, ah, eu moro no São João do Cabrito. As pessoas dizem, ah, eu já conheço o acervo da Laje. Aí eu falo assim, ah, o meu professor, o professor Eduardo, ah, conhece, conhece, né? Aquela coisa, né? Já valorizo o bar em onde você mora. Me apaixonei pela educação quando a Eduarda me apresentou o projeto, que acontecia numa sala na creche João Paulo II. Tinha todo um cuidado de pensar como seria aquela rotina dos meninos com o contrato da escola. E aí tinha um aumento de educação religiosa. E sempre pensando que o fato de estarmos numa favela, aquilo não nos diferenciava do resto do mundo, do resto do Brasil, do resto do Salvador. Mas, como qualquer pessoa, precisava de educação para crescer. Como base pessoal, para alçar voos, né? Atualmente eu pesquiso a arte invisível, que é justamente encontrar artistas que não têm visibilidade ou não têm a memória de sua obra, de sua trajetória, para mostrar isso para a cidade. E a gente está dialogando com vários espaços culturais no Brasil atualmente. E a gente quer contar essas histórias, essas histórias que foram visibilizadas, quer contar a nossa produção artística, e quer contar também formas diversas de ensinar. E é uma casa-museu escola aberta para todo mundo. E vem gente de todo lugar. Eu só tenho a agradecer essa trajetória do professor Eduardo. Foi para mim um dos professores que eu vou levar para o resto da vida. E eu acho que ser professor é isso. É criar redes, criar pontes para cuidar do futuro no presente. Um abraço aí ao professor José Eduardo. A gente está aqui desde segunda-feira, trazendo essas matérias especiais de homenagem a toda essa classe. Porque a educação é um dos principais pilares da sociedade. Como a gente vem batendo aqui nessa tecla, independente do ofício que você escolher para a sua vida, você obrigatoriamente vai ter que passar pelas mãos de um professor. Então, eles que fazem toda a diferença, é uma classe que realmente precisa de mais valorização. E a gente está aqui para abraçar a causa e dar todo esse carinho a toda essa turma.